Roberto Jefferson também não gosta de vez em quando de algum ponto de vista do Roberto Jefferson. Por exemplo, pra mim, ele agora tá falando abobrinha. Roberto Jefferson diz que Bolsonaro viciou em dinheiro público. Roda aí, o presidente mais honesto do Brasil viciou em dinheiro público. Roda aí, por favor. Em carta escrita pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que está na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro, criticou o presidente Jair Bolsonaro e o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Ele criticou principalmente a aproximação do presidente e do filho do centrão, de políticos como Cícero Nogueira e de Valdemar da Costa Neto. Em entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo, ele disse O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público. Ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo parasístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxta com dinheiro público. Foram essas as palavras do Roberto Jefferson. O ex-deputado disse ainda que vai convidar o vice-presidente da República, Milton Mourão, para ser o candidato do PTB, nas próximas eleições à presidência da República. Vamos entender um pouco do que o Roberto Jefferson está falando. Eu tenho um comentário aqui, não vou fazer agora, mas traz o próximo vídeo. O presidente da República disse que tem três namoradas. Roda aí, por favor. Olha, tem três partidos que me querem. Eu fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. É o PRB, o PL e o PP. E cada dia um está na frente na bolsa de apostas. E eu tenho conversado com os parlamentares que virão para esse novo partido. São muitos, mais de 30. Além dos que 50 em média cada um partido tem, será o novo partido do Congresso. Então logo se abre a janela em março. Eu, hoje em dia, por exemplo, ou agora, eu iria para o PL. Agora, ontem eu iria para o PP. Olha só, ele está jogando. Agora deixa eu só fazer um comentáriozinho rapidinho. Esse Roberto Jefferson, que ele quase pediu de joelho para o Bolsonaro e para o PTB. Agora está falando abobrinha, porque o Bolsonaro não foi para o partido dele. Esse é o meu ponto de vista. Vamos ouvir os nossos colegas, que são muito mais inteligentes que eu. Zezinho, por favor. Olha, é a modéstia aí dele, Valde. Mas vamos lá. Roberto Jefferson fez todo esse barulho para impressionar, para chamar a atenção do presidente, buscando que o presidente fosse o partido dele. Jogou para a plateia e depois foi abandonado pelo presidente. Agora, ele lá, ele viu que lá ninguém deu voz para ele. O presidente negou ir para o PTB. O que foi que ele fez? Ele chamou lá o jornal O Globo, né? E fez lá e ele, como muito inteligente, ele está se sentindo traído. Ele disse que Bolsonaro e o filho dele são viciados em dinheiro público. O êxtase dele, isso é a fala de Roberto Jefferson, se sentiu traído. E agora o presidente tem três namoradas, né? Isso é bom. É. Duas ele vai trair. Agora, quem será essas duas? Eu acho que o PTB, eu acho que ele vai ficar... E a raiva também do Roberto Jefferson, Edvaldo, é por causa do Valdemar da Costa Neto. Porque eles são brigados, eles são inimigos desde a época da CPI do Mensalão. Eles brigaram mesmo? É, brigaram, são brigados, entendeu? Quando o presidente falou que podia ir para o PL a semana passada, então ele, aí ele diz, o que me resta é eu escrever essa carta. Aquela carta, né? A carta... O Valdemar ameaçou também. Eu acho que... Ameaçou? Ameaçou, oi? Não, não, não. O Valdemar ameaçou. Eu acho que esse tipo de... Esse tipo... Ele vai soltar os cachorros. Esse tipo de amor, esse tipo de amor com ódio, se é amor com ódio... Olha, existem pessoas... Vamos aqui. Existem pessoas que eles amam, 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 mas eles querem só para eles. Se aquele amor não for correspondido à altura do que eles querem para eles, a pessoa não presta mais. Eu estou falando que... Isso não é amor, isso é interesse. Mas eu estou falando de quê? Estou falando de interesse. Interesse. Estou falando de... Agora, é claro. O Roberto Gerson passou por uma fase difícil. E por que ele passou por essa fase difícil? De tanto defender o presidente Bolsonaro. Ele entrou na guerra... Mas eu não conto isso. Sim, tudo bem. Eu vou escrever um livro. Tudo bem. Aí ele vai para a cadeia e aí se sente abandonado e agora ele vai fazer um besteiro. De outro livro deixado para trás. Todos. O Bolsonaro é o seguinte. Ele não... Ele... Não ficaria melhor cachorro que caiu de mudança? Seu comentário, Buiu, por favor. Seu comentário, Buiu. Bom, esse negócio de três namoradas, se fosse na vida real, não é ruim não. Aí eu não tiro. Aí tem que falar, né? Mas o detalhe é o seguinte. Vai se dar melhor as duas que não forem escolhidas para o casamento. Porque para quem conhece, sabe bem da vida dos homens, a coisa acontece. As amantes têm mais privilégio. E não é diferente. E eu tenho... Da política. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte. Tem duas coisas que não tem jeito de você fazer com raiva. Não tem como. Uma é namorar. Na essência da palavra, namorar mesmo. E fazer política com raiva não dá certo. Aí você aprendeu com o nosso amigo. Política só se faz com amor. Política só se faz com amor. Fazer gostando. É, tem que fazer gostando. Você é nosso amigo, Carlão de Oliveira. Porque é para poder ter prazer. Porque senão, você não tem. Agora, aquele negócio. Cabe aqueles ditados, Moisés, popular, que dizem Me diga com quem ande que te direis quem és. Olha as três namoradas do homem, rapaz. São três prostitutas da política. Como é que... As namoradas do homem são três prostitutas. Todas elas estão no bordão. Todas elas. Roberto Jeff. Mansalão, corrupção no Correio Extremado. Não, PRTB, PRTB. Não, não, PTB já não está mais. Não, PTB saiu fora. Já está aí. Não, eu estou falando das namoradas que ele tinha que estão brigando. Não, ele está... Ah, não. Ele está falando de outras três. Não, PL e PP. PL. Valdemar, Valdemar, Costa Neto. Se juntar os processos dele, dá uns 700 anos de cadeia. PP. PP, pelo amor de Deus, é o pai da corrupção dentro da Petrobras, né? Não sei, você está falando. Era ele que financiava aquele que tinha um olho embaixo e outro em cima. PRTB. A PRTB, eu não sei, é prostituta... PRTB é do vice, rapaz, do Mourão. Do Mourão, do Coronel. É prostituta nova no mercado, né? Esse Buiu está... Esse Buiu está... Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui. Buiu, vou aproveitar e mandar um abraço lá para o pessoal de União Bandeirantes. E não vai na conversa do Buiu, que esse negócio de três namoradas é coisa boa, não. Porque eu estive lá em União Bandeirantes, fazendo um trabalho com casais. Não, mas quem está falando sou eu, né? Eu sei, mas eu estou mandando a pessoa não ir na conversa. Mas eu sou solteiro. Eu sei, porque eu quando era jovem, eu também tinha três namoradas. Ah, né, vagabundo? Hoje eu não quero mais, hoje eu não quero mais, eu tenho que ser uma só. E tem que ser família, é projeto de Deus. O maior projeto de Deus. Mas eu sou solteiro. Mas deixa eu... Não, peraí, deixa eu explicar direito. Gente, eu sou solteiro, eu já estou viúvo há mais de seis anos e tudo mais. E aí você volta. Deixa eu só explicar. Depois você volta, vamos lá. Não, eu só queria explicar para o Martins. Peraí, Martins, eu não estou usando máscara. A minha máscara, antes, era porque eu estava fazendo uma cirurgia. Na boca e tudo, então não podia ter muito contato. Pronto. Pessoal, é o seguinte, no mundo da política, o presidente ou qualquer candidato vai para onde tiver o vento soprando melhor, não tem jeito. E os partidos que convidaram o presidente e que abriram as portas para o presidente 100%, aquilo que a gente chama na... Olha a ginástica que estava lá no Centrão do PP, pelo amor de Deus. Aquilo que a gente chama nos bastidores de porteira aberta foram esses partidos. Acabou o discurso da moralidade. Agora, veja bem. Se gritar, como é que é? Se gritar, pega a Centrão. Mas vamos lá, preste atenção numa coisa. O fato de o presidente ir para um partido não significa nada de errado. Veja bem, quando houve mensalão, houve tudo, o ministro do STF disse que apenas um deputado não estaria envolvido. E esse deputado era o Jair Bolsonaro. Então, pessoal, quem sabe o nosso...